Perguntar pra eu, a sua experiência sendo acadêmico, professor lá e tendo esse trabalho de divulgação, como que é lá na sua área? Isso é bem visto? Isso é mal visto? Tem um preconceito? A galera já pediu pra você parar? Como que é? Historicamente ou atualmente? Não, pode falar historicamente mesmo, atual, tudo. Cara, academia, pô, bicho, eu amo academia, eu sou um defensor da academia, certo? Eu sou um acadêmico que, mas eu reconheço que eu tenho um privilégio, eu sou um acadêmico que conseguiu chegar no objetivo de ser professor, né? Então, dentro da academia, eu gosto dela, mas eu sei que é um ambiente pesado. É terrível, cara. Mas, vamos lá, quando eu comecei, ainda existia uma carga muito forte, principalmente dos mais velhos, que é assim... Tá perdendo seu tempo aí falando com esse povo aí, cara. Não. Não era assim, não? Mas era velado. Ah, entendi. Entendeu? Era velado. Era um rolê, tipo assim, aluno de pós-graduação, tem que se dedicar à pós-graduação, tem que se dedicar a fazer artigo, tem que se dedicar a fazer isso e tal, não sei o que. Soltavam essa, né? Cara, como eu tive um orientador muito bom, Romulo Alves, eu cheguei pra ele e falei o seguinte, cara, é o seguinte, eu tenho relação e você aqui, eu fazia consultoria ambiental e divulgação científica. E aí, o que você espera de mim? Eu espero o X, aí eu entrego. Então, se serve pra produzir artigo, vamos, vamos fazer, né? Vamos fazer ciência, né? De fato. Vamos, vamos simbora, simbora. Vamos fazer. Então, assim, se o problema é esse, eu entrego, não tem problema. Mas aí, né? Você deixa eu fazer minhas coisas, né? É, não, com o Romulo nunca teve nenhum problema. Seu orientador foi sempre... Nenhum problema. Entendi. Mas, no ambiente ali... Sei, tô ligado. Era esse ambiente, mas eu vou te falar um negócio, Sacani. Eu sempre fui um cara que entendeu... Sempre não. Os primeiros haters são fodas. Mas, assim... As primeiras críticas, elas sempre doem muito. Mas, ao mesmo tempo, cara, desde quando eu comecei, tinha uma galera da academia que chegava e falava assim, mano, legal o que você tá fazendo. E uma galera que eu admirava pra caramba, velho. Admiro até hoje, sabe? Fala assim, velho, legal o que você tá fazendo. Essa comunicação é importante, que bacana. E a gente tava num momento bom, né? De investimento na ciência. Quando os investimentos desabaram, aquela galera que criticou, ou que ainda critica, ah, velho, teve que engolir, né? Porque viu que, na verdade, por que que desaba? Desaba corte, desaba investimento por conta de corte, por conta de um monte de coisa. E quem que grita? Ninguém, velho. Exato. É aquilo que eu sempre falo. Ninguém grita. Os caras foram se afastando, aí na hora que precisa do público aqui, o público vai falar o quê? Cara, vocês nunca vieram aqui, agora você quer minha ajuda? E não tem nem noção. Não, não é uma questão do tipo, ah, sabe, vocês abandonaram. Não, porque uma pessoa não tem noção de que aquele corte vai atingi-la. Entende? Hoje, a gente tem um outro cenário, cara. Assim, a gente tem hoje a ciência realmente numa pauta jornalística, e tudo quanto é programa de pós-graduação, laboratório, projeto, abrindo conta em rede social, continuem. Mas veio com atraso, cara. Veio com muito atraso. Não, com atraso pra caramba. A Ana e a Laura estiveram aqui, né? E elas são da Biomédicas, né? Biomédicas, se não me engano. A sua Lara quer ir no curso delas aqui na USP, tem uma disciplina de divulgação. Tem. Olha que legal. Lá no seu tem isso? Não. Eu dou curso de divulgação científica também. Mas a extensão é... A gente tem a pós-graduação. Eu sou orientador, inclusive, do AMEREC. É o curso de comunicação pública para a ciência, que se chama o AMEREC, da UFMG. Eu oriento lá. Ah, aquele lá com o Takata, aquele lá, não? É. O Yuri Castelfranc, o Takata, turma toda lá, exatamente. É, então, porque ali é um negócio, tipo, quase que único, né, cara? É, você tem lá e no Rio de Janeiro também tem, né? A Fiocruz tem também uma... Então, mas é um negócio assim, porque nos outros não tem, né, cara? Em outro lugar é difícil, cara. É muito difícil. Isso, 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 cara, preciso falar isso aqui para vocês. Vamos lá. É, a academia brasileira, a universidade brasileira, ela nunca esteve afastada da sociedade. Eu rechaço um pouco essa máxima, eu vou te explicar. Porque o Brasil é um dos países mais extensionistas do mundo. Ou seja, é um dos países que mais promove atividades para fora das paredes universitárias. Esses programas de extensão não estão nos nossos olhos, porque eles não são necessariamente midiáticos, né? Um hospital universitário, ele é extensão. Ah, sim. Olha só, né? Então, assim, a academia brasileira, ela... Não, você vê por... Então, mas aí eu acho que ela é, mas em determinadas áreas, cara. Total, total. Mas vamos supor, por exemplo, o Brasil é um país que tem pouco museu. Mas se você pegar a proporção de museus que estão ligados à universidade, o Brasil é uma das maiores proporções, o que é ruim, porque, assim, é bom para a universidade, mas é ruim porque significa que fora desse âmbito nós temos poucos. Mas, veja, o Brasil, a universidade brasileira, ele atende a sociedade brasileira. Ela atende, ela acolhe e ela tem programas ali. E a gente precisa bater palma para essas atividades. O que eu concordo em gênero, número e grau é que em termos de espaço de mídia, seja ela rede social, imprensa, ou qualquer coisa de comunicação em massa, nossa, velho, é pavoroso, o que é triste, porque a primeira rádio do Brasil, olha o que eu vou falar, a primeira rádio do Brasil, não é... A primeira estação de rádio foi uma rádio montada para divulgação científica. A história da rádio brasileira está ligada à divulgação científica. Então, o que aconteceu ao longo dessas décadas que fez com que a gente simplesmente, sabe, abandonasse durante um período muito grande, eu posso dizer pelo menos nos 20 anos, que foi o período onde a comunicação mais cresceu. O que aconteceu com a academia brasileira, que ela, de fato, aí sim, ela abandonou esse processo de comunicação em massa. A divulgação científica não se limita a isso, mas em termos de comunicação em massa, sim. E essa galera que carpiu o terreno lá atrás, na internet, Pirula, o Yuri Greco, você, Átila, né? Essa galera que carpiu esse terreno, hoje, hoje está aí com uma série de filhotes. O que é que é filhote? O cara que fala assim, cara, eu entrei na astronomia por tua causa. Ah, não, sim, corre, isso aparece. Não é isso? Mas, assim, esses caras que carpiram esse terreno não precisavam ter carpido com a foice. A academia brasileira sempre teve os tratorzinhos para fazer isso. E agora ela acordou. Tem uns três anos aí, e principalmente agora com a pandemia. Olha aí, derrubando as coisas do Sérgio aqui. Vem melhorando, né? É, vem melhorando um pouco, né? Não, não. Você tem a academia brasileira hoje, está pipocando aí de coisa com comunicação. Mas aí eu acho que, sabe o que ajudou? O negócio lá do Lattes, né, cara? Os caras começaram a considerar, né? Claro. É o que eu brinco, cara. Começou a mexer no bolso, cara, do cara, aí ele começa a fazer. Porque antes não tinha, né? Aí, num determinado período ali, o Lattes começou a colocar da pontuação para quem faz, né? E aí o pessoal começou a fazer, ué? A cápsula é isso também, né? Hoje, ó, os cursos de pós-graduação, aí estão tudo correndo. Ah, porque tem um item lá. Qual é a sua comunicação com a sociedade? Isso. Aí você tem que ir lá e dizer. Tantas entrevistas, projetinho, pagininha no Instagram, canal no YouTube, assim funciona. E que bom. Não, foi forçado, mas que bom que foi, né? Eu estou comendo só agora. Pode comer. Não, é que foi forçado, mas que bom que apareceu, né? Que está começando. Exato. Que está começando a aparecer. Eu acho, cara, já falei isso aqui até para os meninos lá, que essa área aí de... Principalmente a delas, né? Biomédicas e tal, que é a divulgação. É um negócio que afeta o ser humano, a vida, né? Por exemplo, elas fazem o trabalho lá de divulgação, que é pegar as mulheres lá e falar assim, ó, você tem que tomar esse remédio aqui. Você tomar isso aqui, isso é bom. Então, o negócio dela é um impacto direto na vida. E eu brinco que, por exemplo, o meu, cara, está ali, cara. Com a galáxia ali, cara. Cara, estourou uma supernova lá. Mas relaxa, cara, que não vai mudar nada na sua vida direto. Então, igual você, você mexe aí com os bichos, que tem um impacto grande para caramba, né, cara? Impacto no rebanho do cara ou na agricultura. Então, essas áreas que tem... É aquilo que você falou, né? Que a pessoa vê, quando ela vê que tem um impacto, aí é muito maior. E aí começa a ter interesse e tudo, e aí vai indo, né? Agora, a área que é mais, vamos dizer, será que a gente pode dizer, mais básica, né? Sim. É muito mais complicado, né? Nossa, imagina você conquistar pelas ciências exatas. É. É um desafio, né? Para todo mundo que é cientista das exatas, é um desafio muito grande, porque você tem um rechaço ali de número. É, a gente pode até falar, igual a gente falou, cara, só uso o GPS por causa do Einstein. Mas aí até o cara, né? Eu brinco, cara, com o Einstein, cara, o bicho é tão foda que a porta do elevador só não corta a sua mão por causa dele também. É, cara, não é impacto grande na sociedade? É, mas ninguém, nem tchum, entendeu? E aí isso também tem outra coisa que é difícil da gente explicar, que é assim, é investimento em ciência. Que é assim, a... Tua pesquisa serve para quê? Vai mudar em quê a minha vida? É, então, é. Mais ou menos isso que eu estou falando. O cara chega, aponta o dedo e fala o seguinte, sabe o que eu falo nessa hora? Como eu trabalho com ciência aplicada, fica fácil. Mas para o cara que trabalha com ciência básica, você acha que eu falo assim, bicho, chega na cara da pessoa e fala assim, nada. A pessoa, ela vai... Ela não está esperando isso. Aí você começa a dar exemplos de pesquisas de ciência básica que deram alguma coisa. Sim. E que, na verdade, é assim que funciona, gente. Então, assim, se você está incomodado com aquelas pesquisas que não servem à sociedade, eu vou dar um exemplo para vocês que a Laura e a Ana deram esses dias que eu achei maravilhoso. A telinha de cristal líquido do seu celular veio, só existe por conta de uma pesquisa feita com cristal de proteína de cenoura. E não foi desenvolvida para dar um cristal líquido. Foi do tipo, ó, deu esse resultado, que interessante. Foi um spin-off, é. É, deu esse resultado aqui, que interessante e tal, não sei o quê. O laser, a mesma coisa. Foram lá fazendo testes com feixes de luz, descobriram um feixe específico. E, ok, ninguém achava que um dia ia servir para que uma porta se abrisse ou que você removesse sua tatuagem e fizesse uma obturação ou coisas nesse sentido. É, eu falo da câmera, né, cara? A câmera do celular, ela existe por conta de astronomia. Se não fosse astronomia, não ia ter câmera, entendeu? O sensor de CD foi desenvolvido para astronomia. Mas, é, não, mas é isso aí. Tem que tentar esses exemplos, né? É isso. Mas é isso que a gente fala assim. Então, gente, quando vocês viram uma pesquisa que é a ciência básica, cara, falo, parabéns. Porque é isso, ah, é assim que funciona no mundo inteiro, tá? Onde a ciência funciona, é muito investimento em ciência básica. E esse investimento é, sobretudo, público, tá, pessoal? Embora a iniciativa privada pode participar. E isso vai se transformar em ciência aplicada, que aí, sim, tem uma participação privada maior. Porque aí vai para o interesse, é o interesse comercial. Que aí vai para o interesse, que ele vai desenvolver. Exatamente. É isso mesmo. Não, é, essa é meio a fórmula aí, né, para o negócio poder andar, né, cara? E funcionar mesmo. Mas existe mesmo isso. E tanto do público, e aí, no caso também, em vários pontos, a própria academia, né, cara? Porque tem uns caras na academia ainda que precisam, né? Dar uma, né? Academia é um retrato da sociedade. Né? O que eu costumo dizer. A pessoa entra na universidade projetando a academia como o lugar, como o arauto da sociedade. Eu falo que, cara, que é igualzinho, que eu já, na academia, e eu já trabalhei muito em empresa, no mercado de trabalho. Cara, é exatamente a mesma coisa. É igual, cara. É igual. Só que o que acontece? O cara entra projetando o arauto, certo? Né? Que aquele espaço ali está acima, às vezes, né? Ele projeta isso. O que que acontece? Quando ele vai lá, ele cai do cavalo de uma altura, e acaba imprimindo um discurso de que a academia é um ambiente extremamente tóxico. E isso e aquilo que ela não presta. Esse cara, esse cara ficou doente por isso. Agora, assim, esse cara está errado? Não. Mas não é um privilégio da academia. Sim. Então, eu acho que o trabalho que a gente precisa fazer é mostrar para as pessoas que a academia, ele é um espaço de trabalho. E ali você vai ter gente puxando o tapete do outro, você vai ter gente... Puxando o saco do outro. Puxando o saco do outro, você vai ter gente... Cara, como em qualquer lugar da sociedade. Exato. Entende? Então, assim, como você, eu também trabalhei na academia, trabalho na academia, trabalhei muito tempo no mercado de trabalho. Cara... Igualzinho, né, cara? Igual. Igualzinho. Igualzinho.